Olá, hoje é quarta-feira, dia 15, e começam as rapidinhas do dia. O rapaz foi morto a tiros na noite desta terça-feira no Jardim Novo Horizonte, em Rolândia. Rafael Cernovigo tinha apenas 21 anos de idade, trabalhava como pedreiro e era casado, deixa um filho de apenas um ano e nove meses. E como se não bastasse a tragédia, na manhã de hoje o pai do rapaz sofreu um acidente a caminho do velório do filho. Segundo o portal Bonde, Valdir Cernovigo, de 47 anos, vinha de carroça e foi atingido por um ônibus, morrendo próximo à cidade de Andirá. Rolândia registrou hoje mais uma vítima do descaso no cruzamento da Igreja da Ressurreição. Cristiane de Souza Nunes, de 32 anos, tinha acabado de deixar o filho na escola e voltava para casa quando foi atropelada por um caminhão de frango da empresa LCJ Transports. que fazia o retorno no cruzamento da BR-369, em frente à Igreja da Ressurreição, saída para Arapongas. Para se ter uma ideia, de 2010 até hoje, foram registrados no sistema do Corpo de Bombeiros 21 atropelamentos naquele lugar, com duas mortes. Mas ali também existem outras mortes e atropelamentos não registrados no sistema, como é o caso das duas mortes ocorridas neste ano. Desde 2011, os moradores daquela região pedem uma passarela no local. O DR, Departamento de Estradas e Rodagens, já chegou a se comprometer em fazer melhorias, mas até agora nada. Nós entramos em contato com a assessoria do DR, mas ainda não obtivemos retorno. O marido da vítima, Danilo Nunes, questiona as autoridades e pergunta se uma providência só será tomada quando o filho de um político morrer ali. Essa semana estamos preparando uma reportagem especial sobre a segurança pública de Rolândio. Quatro assassinatos foram registrados em menos de 30 dias. E esse assunto é para ser tratado com um novo delegado e também com um novo comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Rolândio. Nesta edição, você confere as entrevistas completas com eles e muito mais sobre o tema. E estas foram as rapidinhas do dia. Eu sou Rodrigo Stutz e volto na próxima sexta-feira com mais notícias. Até lá, tchau!